Obrigada. Olá, meus amores. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Olha, Fred. Fred, ontem você nem estava, Fred. Oi, Letícia. Oi, Letícia. Boa tarde. Oi, Yasmin. Boa tarde, Tia. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. É esse mesmo, meu amor. Boa tarde, Tia. Ontem eu vi sua mãe. Boa tarde, Carlos Apo. Ontem eu vi sua mãe, Fred. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu perdi de matemática. Sim, meu amor. Vamos tirar a sua dúvida, tá? Oi, Tia Diana. Tudo bom? Olá. Boa tarde, Dona Rosa. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Minha linda, eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu fui buscar as notas do Carlos Apo. Aquele trabalho você recebeu de reciclagem? Sim. Eu recebi alguns trabalhos bem depois da data. Mas qualquer coisa, se a nota não estiver batendo, a gente vai atualizar. Não se preocupa. Eu não recebi ainda as notas daquele trabalho. Não, a nota do trabalho é junto já com o terceiro bimestre mesmo. Ai, é? É. É, porque na verdade eu substituí o trabalho, o UTD, por esse trabalho que eu achei um pouco mais interessante. Mas assim, quem fez aí já está a nota. Não vai ficar sem imagem, não, né? Ele tem geografia, é? Não. Sim, sim. De geografia, viu? Não se preocupe não, está tudo certo. Outra dúvida. Aquele material letivo que eles entregaram, como assim vai ser devolvido? Bom, aí é bom a gente ver junto a direção, né, Dona Rosa? Eu vou me filmar, tá bom? É porque eu perguntei à Leide, aí ela tinha falado, quando eu fui pegar um, até não chegou aqui ainda, mas vai ser devolvido. Certo, tá bom. Ela disse que a professora não separou ainda. Certo, eu vou verificar. A senhora fala de quais materiais? A tela, né? A tela, caderno de desenho. Caderno de desenho, sim, sim, tá certo. Eu vou separar e vou falar na tia Cristina, tá bom? Tá certo. São lápis, aquelas coisas todas que foram entregues. É, agora não, daqui eu tô tendo. Está bom, então, abraço. Valeu, amor. Qualquer coisa disponha, tá? Uma boa aula pra você. Tchau. Obrigada. Tchau. Oi, Julinha, boa tarde. Boa tarde. Oi, carregador. Não pode, carregador. Oi, carregador. Oi, Davi, Maria do lado. Boa tarde, André. Boa tarde. Hoje você tá com o TD mesmo do terceiro ano, né, meu amor? Da onde? Nosso TD de matemática, fração, né, gente? Ele acendei o outro mês. Boa tarde. Olá, boa tarde. Cuidou. Tudo bem, mãezinha? É, sobre o TD do Samuel de produção de texto, a senhora dá uma olhada depois, colocar de geografia no lugar de produção de texto. Tá, professora. É, no boletim? Não, no TD de produção de texto. Ah, no link? No link? No link do TD de produção, isso. Tá, então foi um equívoco meu mesmo. Eu vou dar uma verificada, tá, mãezinha? Tá, bom. Lá eu sinalizei na agenda, TD de produção, mas o link é o de geografia, isso? Não, o link que você botou de produção de texto é o de geografia. E lá em geografia? Geografia tá direitinho, né? Geografia tá direitinho. Só a profissão. Tá certo, mãezinha, eu agradeço, tá? Você tem finalizado. Assim que a gente retorna, assim que a gente terminar aqui a aula, eu vou dar uma atualizada lá. Tá certo. Vou falar. Tem um negócio aqui errado no TD. Oi? Tem um negócio errado no TD aqui, olha. E aí, meu amor, vou explicar pra vocês, tá? Tia Diana pede desculpa ontem, eu até conversei com a turma sobre isso, tá bom? Ou não, a sua nota do mesmo jeito, tá certo? Boa tarde, Maria, tudo bem? Tia Diana, ontem eu fiz o de matemática com meu pai, aí ele fez uma observação. Pois não, meu amor, pode fazer. É que nesse daqui da 3, que era 4 dozeavos, não tinha opção, não é isso? 4 dozeavos. É, não tem a, isso. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ontem eu até expliquei um pouquinho, não sei se você acompanhou ontem, eu até pedi desculpas por isso ter acontecido. Inclusive, a Maria Eduarda tinha me instalizado já. E o que é que eu sugeri? Que vocês escrevessem, ao invés de marcar, já que não tem a opção de marcar, e você coloca lá. 4 dozeavos. Seria 4 dozeavos. Isso, seria 4 dozeavos e a tia Diana deixou 6 dozeavos. Na verdade, eu esqueci de pintar os 6, né? É, ou poderia ser 5. Eu coloquei aqui no cantinho. É, poderia ser os 5 também, isso mesmo. Poderia pintar só mais um, né? Não, tá assim, 4 vezes. Tem um equívoco mesmo da tia Diana, tá bom? Tá bom. Mas os demais tá tudo ok, né, pessoal? Então vamos lá, né, gente? Vamos iniciar, já passamos aqui quase 10 minutinhos. Boa tarde, Miguel, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Davi. Tia, hoje eu vou começar o TD fazendo de informática. Oi? Hoje eu vou terminar o TD fazendo de informática. Você vai fazer o TD de informática? Sim, pra finalizar todos. Ah, sim, sim. Ótimo, muito bom. É um bacana. Gente, olha só. Falar nisso, Gabi, bem colocado o que você falou. Pessoal, na semana de TD, eu costumo deixar na agenda um link de revisão, tá? Uma revisão pra ajudar vocês na recepção do TD. Acredito eu que alguns de vocês realizam os TDs, assim que pegam, vou fazendo, a família vai ajudando. Mas, assim, caso vocês precisem um pouquinho mais, a tia Diana sempre faz uma aulazinha de revisão. Revisão de história, revisão de ciências. Então, em português e matemática, que nós tiramos essa revisão no vídeo gravado para a aula ao vivo. Quatro minutinhos, né? Essa, vai ser a volta às aulas, né? Sim. Aí eu coloco um atrás. Não é que vão para a escola? Não é que tiram as aulas ao vivo, só os que não vão. Isso. Mas, assim, a gente vai até depois explicar como é que vai ficar, tá bom? Para as pessoas que vão estar em casa, tá bom? Para você que vai assistir de casa, né? E aí, Fred, você vai vir presencial, Marcelo? Vai vir presencial, Marcelo? Eu vou lá. Você vem, Marcelo? Que legal. Ah, não vem? Não. Ah, que pena. A Lediane, vem, Lediane, presencial. Oi. Não vem também? Olá. Eu vou lá. Tudo bem, Maizinha? Olha, para as crianças que vão ficar em casa, tá? Famílias, vocês que estão me ouvindo, a gente vai dar todo o suporte para vocês aqui na aula gravada também, tá certo? Então, vocês não vão ficar sem conteúdo de maneira alguma, tá? Nós vamos seguir o mesmo conteúdo que a tia Diana deu aqui, no caso presencial, ao vivo e a cores, né? Na presencial. Eu também vou deixar as aulas gravadinhas no YouTube para vocês acompanharem semanalmente, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Na realização do TT também, eu vou sempre deixar lá uma explicação a mais, tá bom? Para ajudar vocês, tá? Não se preocupe, vai dar tudo certo, viu? A Abner, a Lediane que está optando em ficar em casa, o Marcelo, a Yasmin, o que vocês estão? O Samuel, que está lá em Porto Alegre, minha companheira, né, Samuel? Samuel, olha só, eu até falo para algumas pessoas que eu tenho um aluno direto de Porto Alegre. Falo isso para os meus amigos. E é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Tá. Vamos lá, pessoal. Então, vamos resolver aqui o nosso TD, que é o nosso assunto. A gente já pensou demais, né? Letícia. Vamos lá, Letícia? Vamos sim, né? Bom, pessoal, o nosso assunto do nosso TD é fração, né? E a gente vai resolver a primeira questão. Na questão A, vocês vão me dizer em quantas partes... Oi? A Júlia está estudando. Em quantas partes foi dividido por um inteiro, pessoal? Oito. Tem oito, Abner. Ó, nós temos a imagem toda, ó, a imagem todinha. E aí foi dividido... Foi dividido em oito. Quando a gente pinta, aí é que a gente pergunta qual parte pintada. Mas quando a gente divide o inteiro, divide todas as partes, tá bom? A gente conta todas as partes, certo? Ah, tá. Isso. Pronto. Não tem problema não, assim mesmo. A gente está aqui para aprender. Em oito, né, pessoal? Foi dividido em oito. Coloca só o oito lá. Letra A. Agora sim, Abner. Ó, quantas partes foram coloridas? Quatro. Quatro. Isso mesmo. Quantas partes foram coloridas? E a letra C. Que fração representa a parte colorida que foi dividido em tênis? Quatro. 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 Muito bem. Ó, terceiro ano aqui, ó. Vem aqui embaixo. Quatro. Embaixo, o oito. Como é que a gente lê? Ó, quatro oitavos. A gente lê assim. Quatro oitavos. Ó. Todo mundo ok? Júlia, Fred, Yasin. Está tudo certo? Oi. 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 Muito bem. Marcelo, está ok o seu? Tia. Oi. Oi, mãe. A minha irmã foi faz um mês. É, eu lembrei que você me falou ontem. Oi, José Arthur. Boa tarde. Tudo bem? Vamos lá, José. Para a gente resolver nosso TD, José. Vem para cá, José. Para a gente se ajudar. Isso. Professora, a gente está em que questão? Na primeira. Quem perguntou? Fred, né? Não. Não. Quem perguntou? Eu, mas já fiz. Ah, a Julinha. Tá, Julinha. Primeira questão, viu, Julinha? Tá, eu já fiz. Muito bem. Vamos lá, Tutu. Vamos aqui ajudar a tia Diana. Cadê teu TD? Segunda. Feito. 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 Pronto. Chegou o TD. Tutu, é o TD sobre fração, tá? TD que tem o tema fração. Então, é. Isso mesmo. Vamos lá. Continuando. Agora, vocês vão escrever as frações correspondente a cada parte pintada, né, pessoal? Eu até fiz aqui, ó, pra dar uma ajudinha a vocês, tá? Vou levantar aqui. Está bem aqui, ó. Deixa eu ver aí, ó. Pronto. Vem. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Meu quadro. Tá fazendo aqui. Um quarto. Um quarto. Um quarto. Um aqui e um quarto embaixo. É isso? Um quarto. E agora, né? Dois ou oitavos. Dois ou oitavos. Dois ou oitavos. Dois ou oitavos. Tudo bem. Um quarto. Para a gente saber como é que está a fração, a gente conta a parte pintada. Um, dois, três, quatro. É o todo. Aí tem um quarto. Um quarto. É o todo. E a fração que representa a parte pintada. Entendeu? E aqui? Um quarto. Um quarto. Um quarto. Muito bem. Um quarto. E nessa? Quatro e seis avos. Quatro e dezesseis avos. Isso. Quem falou a pronúncia certinho. Quatro e dezesseis avos. Lembra que na explicação a tia Diana fala. A partir do onze, doze, treze. A gente dá o nome do número mais o nome avos. Né? Aham. E aqui? Dois terços. Dois terços. Dois terços. Muito bem. E nessa? Quatro e seis. Quatro e seis. Quatro e seis. Muito bem, terceiro ano. Perfeito. Show. E agora, nós vamos para a correção da terceira, né? Que alguns alunos já visualizaram uma questãozinha, né? Que teve um equívoco. E aí a tia Diana pede desculpas por isso, tá bom? Acontece. Antes de ter uma última. Antes de ter uma última pergunta que é errada. Boa tarde, Sara Maia. Você está conseguindo me ouvir? Eu não ouvi você. Eu não lhe ouvi. Ative o seu áudio. Pronto. Fala. Não, não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Tira o fone e deixa o fone do seu dispositivo. Agora, pode falar. Oi. Diga boa tarde, tia. Boa tarde. Não, vocês ouviram, pessoal, Sara? Eu ouvi. Só que está muito baixo. É, não dá pra ouvir, viu, Sara? Pois é. Não, porque pode acontecer o seguinte, pessoal. Não, às vezes, as famílias, né? Quando vê nesse momento, a gente não tá conversando. Às vezes, pode ocorrer da família achar que a tia Diana não escuta ou não dá atenção ao aluno. Não é isso. O que é que ocorre? Muitas vezes acontece da tia Diana não ouvir o seu áudio, tá? E aí a tia Diana não fica com pena, porque não dá pra interagir quando eu não escuto você. Você me escuta bem, Sara? Pois é. Mas a gente não tá te ouvindo. Inclusive, nem os coleguinhas. Então, aumenta um pouquinho o volume do teu dispositivo. Pode ser isso também, tá bom? Aumenta aí o volume todinho do teu celular. É celular ou computador? E aí pode falar, que é pra gente ver se descuta. Tia, se não der pra falar, ela pode avisar alguma coisa pelo bate-papo. Ela usa, né, Sarinha? O chat. A Michele usa. É porque ela gosta de ouvir, gosta que a gente escute ela, pessoal. Ela fica triste quando a gente não escuta. Mas vai tentando aí, tá, Sarinha? Eu estou lhe vendo, você tá me ouvindo bem. Qualquer coisa pode sinalizar, tá bom? Qualquer dúvida, tá certo? Estamos aqui. Estamos já na terceira questão, tá bom, Sara? De matemática. Terceira questão, tá bom? Já corrigimos a primeira. E a segunda. Você conseguiu acompanhar essa correção? T.D. de matemática sobre fração. Nosso assunto, fração. E a gente já está na terceira questão. Você tá conseguindo acompanhar? Faz só assim, ó. Se você conseguiu encontrar. Conseguiu, Sara, encontrar seu T.D.? Ela tá procurando, pessoal. Vamos ajudar, né? A coleguinha, né? Pedro. A Letícia, que gosta de ajudar a Maria. A Maria é muito concentrada ali, fazendo dela, fazendo a correção dela. Toda de laço lindo. Maravilhosa. Vamos lá, Maria. Vamos me ajudar aqui. Maria, Samuel, a Letícia. Na terceira questão, tá, Sara? A gente vai pra terceira questão de matemática, onde vocês vão marcar um X na opção que representa as frações. E nessa primeira imagem, gente, qual é? Um quarto. Um quarto. Aí você marcou o X, né? A Tia Diana também já marcou no dela, ó. Um quarto. Já fiz o meu, tá? Eu vou tirar um 10. Eu também. Eu também. Eu vou tirar um 10, Fred. Eu também. E na segunda imagem, pessoal? É, Sara. É esse mesmo. Três décimos. Três décimos. Muito bem. Três décimos. E na terceira imagem? Quatro sétimos. Quatro sétimos. Isso mesmo. Na penúltima, aqui tem o equívoco. Aí vocês ou pintem mais um bichinho pra ficar cinco doze avos. Olha só a dica que eu dou. Ou você escreve. Isso. Ou então você escreve do ladinho. Quatro doze avos. Muito bem. Desculpem essa professora que se equivocou e acabou colocando a questão errada. Não se preocupem, tá? A Tia Diana vai dar um 10 sendo assim. Né, Fred? É. E na última opção? Quatro sextos. Quatro sextos. Quatro sextos. Oi, meu amor. Quem tá falando? Miguel. Oi, Miguelzinho. Pode repetir a penúltima? A penúltima é o seguinte. Nas opções que a Tia Diana colocou, não corresponde com a figura, tá? No caso aí, a figura tá dando quatro doze avos. Aí vocês escrevem do ladinho. Pode escrever. Quatro embaixo doze. Porque, na verdade, a Tia Diana deu uma erradinha aqui, tá? E eu agradeço a compreensão de todos vocês, inclusive das famílias. Muito obrigada. Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão. Eita, tem gente ali que fez bem colorido, bacana. Galera, Samuel. Samuel. Olha o Samuel. A Letícia também. Lindo, gente. Que legal. Que lindo. Olha o... Deixa eu ver quem é mais. O Fred. O Abner. Gente, que lindo. Muito bem. Parabéns. Parabéns pela iniciativa de deixar o seu TD bem mais bacana. Ai, que calor. Samuel, aqui tá muito calor, Samuel. Eu queria o friozinho de Porto Alegre. Ó, Tia Diana, tá ótimo. Muito calor. Aqui tá chegando calor, fala assim. Aqui tá chegando calor, né? Mas aí também tá muito calor, né, Samuel? Tá acabando o frio. Aí tá virando verão já. Ah, tá. O meu pai tá mal frio aqui. Pois é. Isso, Samuel. Pra você lembrar do Ceará, tá? Que o Ceará é o calor, né? Aí você lembra aí do Ceará. Vamos lá. Na quarta questão agora, vocês vão me mostrar aí o de vocês, tá bom? Eu quero que você falasse. Ó, eu já fiz o meu. A Tia Diana não pintou, não coloriu. Me desculpem. O de vocês tá muito bacana. Olha o do Samuel. Que lindo. Dá a leite. Dá a leite. Vai, Samuel. Mostra isso. Dá a Yasmin. Tem mais. Que coloriu. Bem bacana. O Davi. Gente, aí vocês vão dizer que a Tia Diana tá elogiando só os que pintaram. Não, gente. O que vocês conseguiram aí fazer. Ah, de novo. O que a Tia Diana acha legal é que vocês vão além, tá, gente? Então, isso é muito importante pra vocês mesmos. Quando eu deixo uma questão e vocês superam essa minha expectativa, isso é maravilhoso. Então, eu só devo dar parabéns a vocês, tá bom? Vamos lá. Então, no primeiro espaço é três oitavos. Vocês vão fazer uma figura com oito, né? Oito divisões e pintar três. Não é isso? Sim. E na segunda, do lado do três oitavo é... Quatro. Quatro. Samuel, como é que você fez embaixo do três oitavos? Embaixo do três oitavos? Dois. 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 Doze avos. Dois avos. Dois doze avos. Aí você fez uma figura, dividiu em dois e pintou dois. No caso, a gente pinta só dois, né? Aí fica dez. Isso. E o outro, seis... Monólogos. Seis nonos, né? Seis nonos. E vocês vão fazer uma figura com seis e pintar... Ou com nove e pintar seis, né? Sim. Vocês compreenderam, gente? Alguém tem dúvida, pode perguntar. Tia Diana, eu não entendi essa. Tia. Ou... A Juliana. Aqui no segundo é pra pintar dois ou quatro? No segundo representa qual fração? Quatro dez. Quatro décimos? Não, é pra pintar com quantos quadrados? Que é a opção da fração? Dois doze avos. Eu pintei dois. Não, é. Me diga aí. Quatro de dez. Quatro de dez, né? Eu não entendi. Isso, você vai fazer... Ó, vou te ajudar, tá, Julinha? Você vai fazer uma figura... Ó, pronto. Tá bem aqui no quadro, ó. Aqui no quadro. Você vai fazer uma figurinha assim, ó. Pode fazer no quadrado. Ó, aí você vai fazer dez. Dois, quatro, três, oito e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Você vai pintar só quatro. Quatro de dez. Pinta esse, pinta esse, pinta esse e pinta esse. O resto você deixa, ó. Tá bom? Tá. Ó, você vai fazer uma figura com dez e vai pintar só quatro. Tá bom? Entendi. Isso, meu amor. E nessa aqui do dois, ó. Dois doze avos. Você vai fazer, nesse caso, pode fazer a mesma figura. Só que agora com doze. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez e doze. Tem doze aqui, Julinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Você vai pintar só dois. Dois de doze. Só dois. Aqui no três de oito, eu fiz assim, né, pessoal? Pode fazer assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você pinta só três. E lá no seis também. Você vai fazer uma figura com nove. Ó. Vou até fazer aqui pra quem ainda não fez, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou pintar seis. Pronto. Bem explicadinho pra vocês aí, ó. Questão por questão, tá bom? Três, oitavo, dois, doze, avos, quatro, décimos e seis, nonos. Agora aqui no final. Todo mundo fez assim? Sim. Tudo bem. Tia Diana, eu não fiz uma figura igual a sua. Não tem problema, contanto que tenha a fração que tá pedindo, tá bom? Página número oito. Show de bola. Vamos lá pra nossa quinta. Opa. E última questão. Nesse caso, né, a gente já teve até uma atividade bem parecida lá na correção, até onde a Letícia teve um pouquinho de dúvida. E depois ela mesma entendeu e foi show. Não foi, Letícia? No caso da divisão. Oi. Não é uma conta de divisão? É uma conta de divisão, isso mesmo. Já fiz meu góbulo com meu pai e deu oito. Então, o irmão do Rogério tem oito anos. É isso mesmo. Olha só. Quando a gente pega uma questão de matemática, pessoal, a gente vai lendo e prestando atenção o que é que a questão diz. O que é que a questão diz? Muitas vezes é uma questão do tamanho do mundo, não é enunciado, mas a resposta é bem simples. O que é que diz a nossa quinta questão? O Rogério tem 32 anos e o seu irmão tem a quarta parte dessa idade do Rogério. Qual é a idade do irmão de Rogério? Nós já sabemos que o Rogério tem 32 anos. Eu vou apagar bem aqui em cima, tá? Vamos fazer junto comigo. Quem já fez aí pode me ajudar. A idade do Rogério é 32. E eu quero saber qual é a idade do irmão dele. Qual é a dica que o meu problema diz? Ele tem a quarta parte. Quarta parte, a quatro. É tipo, oito mais oito, três, 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 três. Nós vamos dividir 32 por quatro. Por quatro. Que o Apne já disse que dá oi. E eu vou ver. E ele não está vendo nada. Sim. Ó, atenção. Oi, Julinha. Não dá pra ver a soma. Oi? Não está dando pra ver a soma. Ah, não está dando? Ô, meu Deus. Desculpa, meu amor. Vamos lá. Vou apagar bem aqui. Vou fazer bem aqui, tá? Aqui. Vem aqui, né, Julinha? Dá pra ver, ó? Dá. Bom. Trinta e dois, dividido por quatro. O Rogério tem trinta e dois anos e o seu irmão, a quarta parte. Nós vamos dividir esses trinta e dois por quatro. E o Abner falou que dá oito. Eu vou saber se dá oito mesmo quando eu faço a minha operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Oito vezes o quatro é o quatro. Oito vezes. Quando eu somar quatro, mais 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 quatro, vai dar trinta e dois. Sim. Não vai? Aí soma por menos. Aí nós fazemos a nossa subtração. Trinta e dois. Menos trinta e dois, dá zero. Aí envia uma conta exata. Oito. Quaridade. A idade do irmão é oito. A idade. Esse A maiúsculo, ele não é fechado. A idade do irmão. Já sei que eu botei. Rogério tem oito anos. É oito anos. Oito anos. Muito bem, Fred. Você lembrou que nesse caso é uma divisão exata. Por que restou? Oito anos. Oito anos. Bacana. Fred, você é churro. Vou te dar um ponto. Vou te dar meio ponto. Não. Vou te dar meio ponto, não. Vou te dar três décimos. Por conta dessa sua observação muito importante. Falta três minutos. Faltam seis minutos. Tia, Diana. Tia. Tia. Tia, vocês conseguiram entender essa última questão? Tia, Diana. Tia, Diana. Oi, meu amor. O tema do mês da série do meu irmão vai ser dos Minhos. Olha, que legal. Então, tu é fã dos Minhos, né? Porque tu gosta muito. É, eu gosto. Eu gostaria de assistir mais de duas vezes. Muito bom. Yasmin e Vitorino, tudo certo, meu amor? Ok? Ok? Muito bem. Ó, eu vou conversar mais uma vez uma coisa bem importante com todos vocês, tá? A tia, Diana, acabou de falar e fazer uma observação aqui na resposta. Houve, houve alguns TDs que vocês fizeram o cálculo fora do local onde a tia, Diana, tinha especificado, deixou de fazer a resposta bonitinha assim, ó. A idade do irmão é oito anos. Sempre eu falei aqui com vocês, foi conversado que a partir daquele momento em que eu conversei, ia ser critério de avaliação também. Tia, Diana, eu acertei todas as questões. Quando eu peguei o meu TD, não tinha nada errado. Mas a senhora me deu nove ponto oito. Por quê? Letra minúscula. Seu TD não estava organizado. Como eu deveria, como a tia, Diana, deixou lá uma expectativa. O cálculo não estava bem, digamos assim, gente. Lá no nosso assunto de classes e ordens, que foi bem-vindo nas nossas aulas, a tia, Diana disse o seguinte, nós estudamos sobre as ordens dos números. Cada número ocupa uma ordem. Ordem da unidade, ordem da dezena, ordem da centena e ordem da unidade de milhar. Chamamos de quadro, valor, valor de lugar. Nesse assunto, a tia Diana disse o seguinte, gente, isso vocês vão levar para toda a vida. Ou seja, cada cálculo que você fizer, cada continha, os números têm que estar embaixo, porque é terminado em sua ordem. O aluno, eu acho que foi a Júlia, a Júlia Cardoso, que deixou uma questão muito legal. A Júlia, não sei se ela está aqui também, a Júlia, também fez o seguinte, gente. Quando teve um cálculozinho, o que ela fez? Ela fez isso aqui, ó, e colocou unidade, dezena, ainda colocou a centena, se tivesse a centena. Então, isso é muito importante para vocês, para que vocês coloquem os números na ordem certa e a sua multiplicação, ou a sua divisão, ou a sua subtração, ou a sua adição, não dê errado, tá? Então, é mais ou menos por aí que eu queria conversar com vocês, tá? Isso. Até o nome. Isso, olha só, a Maria Eduarda fez uma observação importante também. Até o nome de vocês no cabeçalho tem que estar com letra maiúscula. Primeira letra do seu nome, maiúsculo. Aí, a primeira letra do seu sobrenome, maiúsculo. O que é? Tinho, gente. Isso, olha. Oi, Samuel. Isso. Qual é o número? Isso é importante para vocês, tá? Oi, tu falou de cabeçalho. Aí aparece número. A gente não sabe qual é o número do Samuel. Você pode passar para nós? Posso, sim. Vou passar para você hoje ainda, tá? Tá? Aí tem o número. Mas aí a gente deixa em branco, que não sabe. Não, não tem problema, paizinho. Se preocupe, não. Mas eu vou passar ainda hoje o número, tá bom? Tinho, diana. Oi, meu amor. Meu número 2. Vou te mostrar aqui o cálculo daqui do Rogério. Isso. Cálculo dentro do nome. Cálculo. Muito bem. Olha a Sarah Maia mostrando o nome dela. Gente, por que a tia Diana fala isso? Isso é importante. Nós estamos no terceiro ano. Vocês já são alunos que sabem ler. Oi. Peraí, deixa eu botar aqui para mostrar o nome. Olha, só enquanto o Abney procura ali a Letícia. Muito bem. Ana Letícia. Perfeita. Pela linha UL. Perfeita. Então, assim, gente, olha, a tia Diana vai se despedir, infelizmente. A gente conversou bastante, mas então tudo certo, né? Pronto, tia, tá aqui meu nome. Olha só, nosso próximo encontro será presencial, terça-feira, meus amores. Até terça-feira. Até terça-feira. Aê, que bom. Sejam bem-vindos. Aqueles que ficaram aí em casa. O universo está quase chegando. O universo está quase chegando. Um de novembro. Muito bem. Super beijo, meus amores. Tchau. Tudo de novo. Tchau, tia. Abraço. Tchau, Samuel. Tchau, Sarah. Tchau, Fred. Tchau, Yasmin. Tchau, Julinha. Tchau, Marcelo. Tchau, Leidiane. Tchau, Leidiane. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Maria Andoada. Tchau, Tia. Tchau, Tia.